Meu nome é Fernando Vernilli, eu sou docente na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de Lorena. Trabalho com desenvolvimento e pesquisa em materiais cerâmicos. Meus focos principais são materiais refratários, principalmente aplicados à indústria siderúrgica, e reutilização de resíduos no próprio processo. O meu vínculo aqui com o CDMF é de pesquisador associado. Estou praticamente desde o meu doutorado de 20 anos atrás, em 1998 eu comecei aqui. Dentro dos trabalhos envolvidos, o mais recente é a utilização de escória de aciaria na fabricação de cimento Portland, onde nós conseguimos resultados extraordinários, principalmente em termos de indústria brasileira. Atualmente, está conseguindo colocar até 8% em massa de escória de aciaria no cimento Portland, e isso é um grande granho para a indústria siderúrgica brasileira. Neste mesmo linha de raciocínio, mesmo utilizando essa quantidade de escória de aciaria em cimento Portland, ainda não resolve o problema ambiental que ela é causada, ou seja, a escória que foi acumulada ao longo do tempo. Então, a perspectiva é utilizar também essa escória para a fabricação do próprio clinker utilizado no cimento e também utilizar essa escória como agregado para concretos. Acesse o nosso site www.agregado.com.br Legenda por Sônia Ruberti